Música Conferindo aí enquanto os jogadores estão lá aquecendo, já estão prontos para iniciar a partida Número 100, Darlan FC Começa a partida, lateral para o Darlan FC, Matheus, rouba a bola, o Iago deixou o Paulinho sozinho E GOOOOOOOL!!! Sempre ele, Paulinho, é o nome do protagonista, 1x0 para o Reni FC 1x0 Que jogada aí do Paulinho, consegue fazer o primeiro gol aí, inaugura o marcador 1x0, eu sabia que ia chegar, o time estava atacando Então é consequência de um time que joga, às vezes fica complicado aqui para fazer a narração E Jômar chega aí!!! GOOOOOOOL!!! Jômar!!! 2x0!!! Aí, agora... Agora ficou difícil aí para o Darlan, né? Tomar o segundo gol aí em 6 minutos de jogo 2x0 aí, ó... Lá vai o Nailton que entrou no lugar do Reni, com a camisa número 12!!! Mais um gol do Jômar!!! Valeu, valeu, valeu!!! Foi mais um gol do Jômar!!! Meu Deus, hoje ele não dorme!!! Jômar!!! É o nome do Leão!!! 3x0!!! 3x0 para o Reni FC, o time de amarelo aí!!! Vamos falar aqui com o Darlan, Darlan... Ele que é treinador, capitão... O que está acontecendo com o time aí, Darlan, você que... A base está difícil... Nosso time está abático e tomamos 2 bônus nos primeiros minutos aí... Vamos em busca no... No segundo tempo, empate, quem sabe reverter, né? O negócio é que o time do Reni, nós aqui fizemos um time de amigo... E o Reni vem com essa panelinha há muito tempo... Está difícil de superar os caras, mas vamos para o segundo tempo brigar para tentar o empate... Você não quer vestir saia? Não, jamais!!! Se terminar assim, você vai vestir saia? É o jeito, vai apostar... Vai sair no povoado? Vou sair no povoado... Vai sair no povoado de saia? Vou... E aí? E a Janine? A sua esposa vai dizer o que de você? É o jeito... Meu Deus, aposta é aposta, né? Aposta... Mas não vai perder 3x0, não? Não... Vamos empatar... Se der empate, vai para os pênaltis? Empate é penalidade... Vixe, aí nos pênaltis vocês estão mais preparados? Nos pênaltis eu pelo menos um eu pego... Treinou bastante? É bastante... Pronto... É isso aí, esse é o Darlan, capitão... Treinador também... Agora eu vou falar com... Bom dia a todos que nos assistem aqui pela TV Mais de Caetano... Aqui é um baba que a gente reinicia para dar continuidade... Minha equipe está aqui dando aula... A gente está com um placar de 3x0... Simples aposta... Quem perdesse esse jogo... Tanto... Ou eu ou o Darlan... Vestiria a saia... E vai ter que vestir... Vai ter que vestir... Vai ter que vestir... Mas futebol é futebol... A gente precisa melhorar... Mas... O que está acontecendo é... É o ideal... 3x0 já é um placar muito bom... Mas em só site não se brinca... Não é verdade? E... Em questão da panelinha, como foi dito... Ao contrário... São colegas que brincam com a gente... Sempre... E... Normalmente é quem perde... Quem está perdendo sempre vai usar esses argumentos... Mas ele sabe muito bem... Foi colocado... Foi colocado a lista dos meus atletas... Apesar de que... A gente está jogando com... Com sete... Isso é... É... Sete em dez... Não é verdade? Uhum... E... Vamos jogar... Pronto... Olha lá o Cléssion... Sai... Lá vai o Mikeias... Chuta... Gol... Mikeias... Diminui para o Darlan FC... Um... Para o Darlan... Três... Três... Para o Reni... Esse... Gol... Tem o nome dele... Darlan... Número... Mikeias... Número dez... Para o time do Darlan FC... Parece que agora... As coisas mudaram... Vamos ver se continua nessa pegada aí... O time do Darlan... Que ele não sabe... Olha lá... Gessé... Gol... Gessé... Dois... Para o Darlan... Parece que eles vão cumprir... Parece que vão empatar... Viu... Dois... Para o Darlan... Três... Para o Gessé... As coisas se inverteram... O time do Darlan... É quem começa a atacar... E agora... Está mais fácil de chegar ao terceiro gol... Do que tomar o quarto gol... Continua... Dois... Para o Darlan FC... Três... Para o Reni FC... Já estamos aí... Chegando a metade do segundo tempo... Mas tem muito tempo ali... Darlan... Gessé... Ofereceu... Perigo... Mas... Teve a marcação forte do Catuca... Lá vem Júnior... Lança para João Amar... Ele que já fez dois gols... Não consegue dominar... Não consegue um perfeito domínio... Tem que ter intimidade com a redonda... Se não tiver intimidade... Não adianta... Jogador Caneludo... Pode até fazer gol... Mas dominar ela é difícil... E chega o empate... O que foi que eu disse... O que foi que eu falei... Três... Para o Darlan... Três... Três... Para o Reni... Acá... Agora está igual... Darlan três... Reni três... E... Cabecei ali ó... Cabecei o certeiro ali... Quase que... Vai até a meta do Darlan... É agora... É agora... Ele chegou a defender né... Quem sabe que não seria o gol... Olha lá... Tira o... Zagueiro Sávio... Lá vem o Val... Lança novamente... E cabecei o Paulinho... Gol... Gol... Paulinho... De novo... É o nome... Ele é protagonista... Faz o seu segundo gol... Agora tem... Darlan três... Reni... AFC... Quatro... Volta a ficar à frente do marcador... O time do Reni... Que jogão esse... Quatro a três para o time do Reni aí... E o time... Do Reni... Pede para acabar... Olha para o relógio... Olha para o relógio aí o Arthur... Bora Iago... Ele deu quatro de acréscimo... Falta... Falta ainda um minuto... Nesse minuto pode acontecer o empate... Pode... Tomar o quinto... Mas pode empatar também... É a chance de empatar agora... Jameli... Chutou para fora... Chutou para fora... E a bola agora não chega... Acabou rapaz... É a última bola... É a última bola... Clécio... Gessé... E o Clécio salva... Terminou... Parecia que ia ser uma goleada... Mas... No segundo tempo... O time adversário... Conseguiu chegar ao empate... Mas vocês... Com calma... Conseguiram... Estabelecer o placar... E conseguiram sair com a vitória... Fala aí desse jogo aí... Catuca... É... Ficamos... Estou muito bem né... Colocamos três a zero... Tivemos chance de... Fazer mais... Nossa equipe... Segundo tempo... Infelizmente entrou desligada... Como só sai... É jogo rápido... Não tem jogo ganho... Fizemos o placar... Três a zero... Achemos que estava ganho... Os caras vieram... Com muita vontade... Determinação... E conseguiram o empate né... Mas... Botamos a bola no chão de novo... Com calma... Fizemos o gol da vitória... E saímos com a vitória... Que é a mais importante... Aconteceu que... A gente já previa né... A vitória... A gente vem com duas vitórias consecutivas... E dia 27 agora... Tem outro... Que eles não cansam de revanche... Nós estamos aí... Tomamos... Fizemos três gols... Tomamos três gols... Isso é do futebol... Apaguei um pouco... Até porque nosso time não tinha reserva... Mas aí a gente conseguiu... Se arrumar em campo... E fizemos o gol da vitória... Obrigado... Esse é o Iago... Valeu Iago... Tudo bom irmão... E aí rapaz... Vocês que... Pareciam que iam tomar uma goleada... Acabaram empatando... Mas no final tomaram um gol né... Demoramos de acertar o nosso time... Agora todo mundo se reunir... Tomar uma sereninha aí... É isso aí... Pronto... Rivalidade é só dentro de campo né... Você não ficou por ele aí... Ele que tem que se virar... Vai ter que vestir saia aí ó... É... Não foi valendo troféu... Não foi medalha... É... Quando eu fazia os campeonatos... Eu dava troféu... Medalha... Nunca botei nenhum de vocês para vestir saia... Mas você... Hoje rapaz... Vai ter que vestir... O importante é que todo mundo foi... Deu sangue para brincar né... E foi divertido... É isso aí... É isso aí... Então tá aí... Parabéns aí... Tanto a equipe do Darlan... Se tiver mais algum jogador que queira falar... 1 hora e 31 minutos de transmissão... Valeu a todos vocês aí... Que participaram aí do nosso chat... Vocês que nos assistiram aí... De todos os lugares aí... São Paulo... Pernambuco... Aí teve pessoas participando aí... Lá de Poções na Bahia... Valeu... Deus abençoe a todos... Logo logo teremos mais transmissões aí... Porque a TV imagem... A TV imagem de Caetano é o canal do futebol amador... Valeu a todos... Fiquem com Deus e até a próxima... Valeu... Valeu...